Eu queria começar por cumprimentar todos os presentes, em particular os colegas de João Pessoa, de Fortaleza, do Rio, de Aracaju, de Porto Alegre. Vamos funcionar da seguinte forma, eu vou partilhar a minha tela, aliás já está partilhada, e vou escrever aqui como se estivesse a escrever no quadro. Quando estiver a escrever eu vou desligar a câmera, e quando quiser conversar um pouco mais volto a ligar a câmera na altura em que não estiver a escrever. Se houver alguma dúvida, ou se eu me entusiasmar e começar a falar em português de Portugal demasiado rápido, por favor avisem-me. Qualquer questão que tenham podem usar o chat ou mesmo interromper e colocar a questão. Portanto, isto vai ser um curso introdutório, muito básico, dirigido aos alunos, e portanto peço desculpa aos colegas, para quem muitas das coisas que eu vou dizer vão soar perfeitamente triviais, mas o objetivo é mesmo explicar os detalhes para quem está a começar a trabalhar, a fazer investigação neste tipo de assunto. O título, de facto, do minicurso é uma breve introdução à regularidade elítica, portanto, o que eu vou fazer é estudar equações elíticas lineares, do ponto de vista da regularidade, e basicamente fazer duas coisas. Por um lado, estudar o caso em que os coeficientes da equação linear são coeficientes regulares, e apresentar um método, o chamado método dos cocientes diferenciais de Mirenberg, que é um método que funciona muito bem quando os coeficientes são regulares para provar regularidade elítica. Quando os coeficientes não são regulares, a teoria exige técnicas completamente diferentes, e, de facto, foram precisos muitos anos para os matemáticos entenderem como estabelecer resultados de regularidade para equações elíticas lineares, com coeficientes que são apenas mensuráveis e limitados. Essa é a famosa teoria de D. George e Nash-Mouser, e na segunda parte do curso, o que eu vou tentar fazer é explicar o método com todo o detalhe, usando essencialmente a abordagem do D. George, e, portanto, provar que equações lineares elíticas com coeficientes meramente limitados, mesmo assim possuem soluções que são contínuas ao outro. Vou também, a propósito, fazer um bocadinho de história do problema, porque acho que a história deste problema é muito interessante, em particular as provas independentes de George e de Nash, toda essa competição, enfim, competição, sem saberem um do outro, mas que levou a duas provas totalmente independentes, e, no fundo, no limite, há a resolução do famoso verso enorme problema dele. Mas vamos deixar isso para a próxima semana, e esta semana vamos, então, concentrar no caso em que os coeficientes são regulares. Muito bem, como eu disse, então, qualquer questão podem interromper, está bem? Entretanto, espero que, do ponto de vista técnico, nada falhe aqui na tela e na comunicação. Também, se houver alguma coisa, tentaremos resolver. Muito bem, então, vou desligar a câmera, comprometido, e vou começar a escrever. O objetivo, então, é tratar equações elípticas lineares desta forma, em que, obviamente, estamos a somar sobre os índices repetidos, usando a convenção de Einstein. Portanto, o que temos é uma equação num subconjunto U de Rn, portanto, a dimensão do espaço vai ser N, e temos uma equação desta forma, em que a incógnita é, obviamente, a função U, em que o lado direito F é dado, e os coeficientes A e J, que são funções de X, também são dados. Primeiro, uma equação deste tipo é linear, em que sentido? No sentido em que este operador diferencial, que eu posso definir desta forma, A de U, definido assim, é um operador linear. É por isso que dizemos que a equação é linear. É uma equação na forma divergente, porque a podemos escrever, se chamarmos, se chamarmos ao que está aqui dentro, FJ, a equação escreve-se na forma div, ou menos div, de F igual a F, certo? Em que este F é o vetor de coordenadas FJ. Portanto, a equação é uma equação linear, na forma divergente, e é uma equação de segunda ordem, porque as derivadas de maior ordem que aparecem na equação são as derivadas segundas, certo? porque estamos a derivar em ordem a XJ, algo que inclui aqui as derivadas de primeira ordem do 1. Agora, que hipóteses é que vamos fazer sobre a nossa equação? Duas hipóteses principais. A chamada elipticidade uniforme, que é obviamente a hipótese principal, e que é a seguinte, Aij, xi e xi j, se eu somar em ij de 1 até n, isto vai ser melhor ou igual que uma constante vezes xi ao quadrado. Isto vale para tudo o xi em Rn, quase em todo o ponto, em U. Aqui vou mesmo escrever QTP em U. O que é que isto significa? Basicamente isto significa que a matriz A, a matriz dos coeficientes A e J, é uma matriz definida positiva, com menor valor próprio, melhor ou igual do que esta constante de eletricidade, Wanda. É o que isto significa. Esta é uma hipótese puramente algébrica, e o grande objetivo da teoria é deduzir estimativas analíticas a partir desta hipótese algébrica, que é uma hipótese estrutural, que confere à nossa equação com derivadas parciais o seu caráter elítico. A segunda hipótese vai ser que, esta é menos importante, vai ser a hipótese de simetria dos coeficientes. estes. Portanto, vamos supor que A e J igual a A J I QTP em 1. Ok? Portanto, a matriz A, esta matriz A é uma matriz simétrica definida positiva, com menor valor próprio, maior ou igual do que Lambda, que vai ser a nossa constante de eletricidade. Muito bem. O próximo passo consiste em definir aquilo a que chamamos solução fraca da equação. E para definir solução fraca, o que vamos fazer é multiplicar a equação. Portanto, temos aqui a equação A e J o XI XJ, aqui um sinal menos, para poder integrar por partes, o que é que vamos fazer? Vamos multiplicar a equação por uma função regular, uma função suave de suporte compacto, digamos, Φ, e vamos integrar em U. No termo do lado esquerdo, o que vamos fazer é integrar formalmente por partes, certo? Então, o que é que fica? O sinal menos sai, a derivada vai para a função teste e ficamos com uma coisa do seguinte tipo, somatório de A e J por XI Φ XJ DX igual ao integral em U de F Φ DX. E feito isto, vamos usar esta expressão como definição de solução. Vamos dizer uma solução fraca, vou escrever definição uma solução fraca de estrela, que é a nossa equação, é uma função U pertencente, já lá vamos, tal que isto acontece, ou seja, integral A e J do XI Φ XJ DX igual ao integral de F Φ DX para toda a função de teste em. Ora bom, eu não vou obviamente preocupar-me neste caso com o comportamento da solução na fronteira, o resultado de que vamos falar é o resultado de regularidade local e portanto eu vou pedir ao U que esteja apenas em H1, ou seja, que tenha derivadas de primeira ordem no sentido fraco em H2 e vou pedir à função de teste que esteja em H1 zero, bem? Porque obviamente este é o feixo em H1 dos espaços das funções de infinito suporte ao impacto. Ora bem, reparem que para isto fazer sentido esta derivada está em H2 esta também portanto isto está em H1 dos AIJs em princípio terão que ser funções limitadas para este integral estar bem definido e aqui do lado direito teremos que ter F em H2 também para a integral estar bem definida. Está bem? Portanto isso são hipóteses que vamos fazer mais à frente sobre os dados e sobre o F. Então, esta é a nossa definição de solução fraca. Bem, a riqueza da definição é que, bom, por um lado nós pedimos à solução que seja menos regular do que no sentido clássico obviamente porque apenas pedimos que tenha derivadas fracas de primeira ordem em H2. Certo? portanto não exigimos que tenha derivadas de segunda ordem contínuas como seria o caso de uma solução clássica da nossa equação. Portanto pedimos apenas derivadas da primeira ordem no sentido fraco em H2. Portanto isto é a vantagem da nossa definição portanto exigimos menos regularidade à solução e portanto ser mais simples encontrar uma solução do problema portanto a questão da existência fica largamente facilitada pelo facto de considerarmos uma solução fraca por outro lado a riqueza da definição é que esta expressão que aqui está é uma expressão que vale para todas as funções testes e portanto nós podemos ao testar a equação escolhendo funções testes em H1 0 podemos procurar outras estimativas que nos vão dar que vão dar origem a resultados da regularidade. Portanto o nosso objetivo agora de facto é provar que uma solução fraca que se pode mostrar que existe muito simplesmente usando o Lax Milgram por exemplo portanto os resultados abstratos de análise funcional permitem provar a existência de solução a nossa preocupação agora vai ser mostrar que na verdade a solução fraca é mais regular do que aquilo que é exigido pela definição e portanto que na verdade uma solução fraca do problema não está apenas em H1 mas se os coeficientes e o F forem suficientemente regulares então na verdade a solução é uma solução clássica no sentido clássico isto é possui a regularidade suficiente para nós podermos inverter o processo de integração formal por partes e obter de facto que a solução resolve a equação no sentido clássico e essa vai ser a nossa preocupação daqui para a frente portanto agora segunda parte vamos nos concentrar no caso em que os coeficientes são regulares coeficientes regulares portanto como eu disse como eu disse a teoria é marcadamente diferente no caso em que os coeficientes são regulares e no caso em que os coeficientes não são regulares e digamos que o caso dos coeficientes regulares é o caso favorável o caso mais simples em que vamos então usar como eu disse o método dos conscientes diferenciais de Nirenberg então método dos conscientes diferenciais de Nirenberg antes de avançarmos para método vamos falar um pouco sobre o que são conscientes diferenciais e algumas propriedades dos conscientes diferenciais que vamos usar mais adiante então definição de quociente diferencial seja U uma função localmente integrável em U V um conjunto estritamente contido em U o que é que isso significa que o feixe de V é compacto e está contido em U é o que significa esta mutação e H um número diferente zero e de modo inferior à distância de V à fronteira de U portanto precisamos aqui de alguma margem e portanto o H é mais pequeno do que a distância de V à fronteira de U e K é um número inteiro entre U e N está bem então o quociente diferencial o quociente diferencial de U em V na K pésima direção I com tamanho H é o seguinte a notação é esta vamos usar este D diferencial H que é o tamanho K que é a direção de U em X é por definição o quê? U de X mais H é K ou seja damos um incremento na variável de também o H na direção do vector E K da base menos o de X sobre H para X pertencente a V esta é a definição de quociente diferencial portanto penso que toda a gente está familiarizada com esta ideia isto é digamos a derivada parcial em ordem de X K antes de tirarmos o limite está bem? muito bem vamos usar aqui uma notação que é a seguinte eu vou chamar U H K de X a U em X mais H é K está bem? portanto vamos usar esta notação e portanto com esta notação eu vou aqui escrever-me quociente diferencial desta forma isto é U H K de X menos o de X sobre H e vamos começar com dois lemas que vão ser úteis mais adiante sobre quocientos diferenciais lema eu vou-lhe chamar lema 2 apesar de não ter havido ainda lema 1 pelo seguinte eu escrevi umas notas sobre este assunto que vou disponibilizar e de facto há um lema 1 que é a desigualdade de quoci que está nas notas que eu vou referir mais adiante quando ela for necessária e é por isso que este aparece aqui como lema 2 eu prefiro usar a notação que está nas notas que é para depois ser mais fácil quando disponibilizar as notas comparar o que eu estou aqui a escrever com o que está escrito nas notas ok? então lema 2 seja U aliás vamos usar V e W funções localmente integráveis bom e agora sempre a mesma conversa V estritamente contida em U H diferente de zero e menor que a distância de V à fronteira de U e K e K um inteiro entre 1 e M então temos temos digamos esta regra do quociente diferencial do produto que é uma espécie de regra do produto da derivada e que é a seguinte dHK dHK cosciente diferencial do produto VW e o tamanho H na direção K é igual a V dHK de W mais e agora aqui uma pequena subtileza portanto se fosse o produto seria agora W derivada de V mas aqui é W HK dHK de V ok isto é verdade em V ok em V ora bem a prova deste resultado é muito simples eu vou fazê-la isto é daquelas coisas triviais mas como disse ajuda a aquecer os motores e enfim damos alguma alguma prática em lidar com o quociente diferencial nesta altura que estamos a começar portanto a prova é só álgebra não tem nada de especial portanto dHK de V W em X é igual pela definição de quociente diferencial é o V W HK em X menos o V W em X sobre H isto é a definição de quociente diferencial reparem reparem temos aqui a definição certo e é precisamente isto agora isto é igual bom é óbvio que V W HK é a mesma coisa que V HK vezes W HK não é? óbvio tal como o V W em X é V de X vezes W de X portanto isto é V HK de X W HK de X sobre H menos e aqui V de X W de X e agora vou somar e subtrair aqui o seguinte V de X W HK de X somo e aqui subtrair está bom? somar e subtrair obviamente ficou tudo na mesma e agora o que é que faço? aqui vou vou agora usar a propriedade computativa e vou descrever aqui V de X vou pôr o V de X em evidência não é? que vem daqui e vai ficar W HK de X menos W de X sobre H certo? mais e agora aqui vou colocar o W HK de X em evidência e vai ficar V HK de X menos V de X sobre H e agora obviamente isto que aqui está é o D HK de W e este é o D HK de V certo? portanto temos exatamente isto D HK de V W é igual a V D HK de W mais W HK D HK de V ok? portanto foi só somar e subtrair e usar a definição de quociente diferencial portanto nada de especial é óbvio que o D HK de W vai dar exatamente a mesma coisa como seria de esperar não é? se alguém não está convencido é um bom exercício fazer o D HK de W e ver que vai dar exatamente a mesma coisa que obtivemos aqui muito bem segundo lembra este um pouquinho mais elaborado lembra 3 que é digamos uma espécie de depois de uma regra para a derivada do produto ou para o quociente diferencial do produto inspirado na era derivada do produto vamos agora ver um resultado de integração por partes para quocientes diferenciais e portanto seja V e W funções de L2 agora precisamos de L2 porque vamos estar a multiplicar de U e suponhamos que W que é o suporte de W da função W está contido em U seja como sempre H diferente 0 mais pequeno que a distância de W à fronteira de U e K entre um e N então temos a seguinte fórmula de integração por partes o integral em U de V D menos H K de W Dx é igual a aquilo que se espera menos e passamos a derivada para o outro lado só que aqui é esta subtileza de menos H passar a H de V Dx está bom portanto temos esta fórmula de integração por partes para os cocientes diferenciais como disse a prova já é um bocadinho mais elaborada mas não deixa de ser simples está bem a prova é a seguinte vamos então escrever o que é o cociente diferencial que aqui aparece portanto isto é igual ao integral em U de V Dx e depois o que é que fica o cociente diferencial de W é W menos H K de X menos W de X sobre menos H certo portanto isto é a definição de cociente diferencial isto é igual a vou pôr aqui o menos 1 sobre H fora do integral H obviamente é um número fixo e aqui dentro fica V de X que multiplica W menos H K de X Tx Tx menos V de X vezes W de X Dx reparem que isto que está aqui isto é obviamente vou só recordar a notação isto é W de X menos H é K está bem que é o que isto significa ora bem nós aqui neste segundo integral estamos a integrar obviamente em W que é o suporte da função W porque fora do suporte obviamente a função W é zero quase em toda a parte e portanto o integral não vê o que se passa fora do suporte do W certo? aqui reparem como o W de menos H K de X é o W de X menos H e a K nós na verdade estamos a integrar no conjunto W que é o suporte mais H e a K certo? ou seja no conjunto dos pontos que são da forma um ponto de W mais H e a K porque quando eu tiro H e a K vou estar em W está bem? portanto quando aqui o X está aqui quando eu vou calcular aqui vou ao X tirar o H e a K portanto eu vou parar dentro do W está bem? fora deste conjunto o integral não vê o que se passa igualmente ok? portanto na verdade é isto que temos pelo facto da função W ter suporte igual a W grande está bem? é nestes conjuntos que estamos a integrar e agora o que é que vamos fazer? vamos fazer uma mudança de variável aqui no primeiro integral vamos fazer uma mudança de variável eu vou chamar eu vou reescrever aqui para ser mais óbvio o que é que eu tenho? eu aqui tenho W de X menos H é K está bem? e eu vou fazer a seguinte mudança de variável vou chamar Y a X menos H é K está bem? fizer esta mudança de variável e então fica isto é igual a menos 1 sobre H integral reparem se eu integrava em X em W mais H é K se agora o Y é X menos H é K portanto eu vou se eu integrar em Y eu vou passar a integrar em W está bem? e o que é que fica aqui? fica V de X o X agora é Y mais H é K menos o desculpem vezes o W de Y ok? e reparem o jacobiano de transformação é igual a 1 porque obviamente isto é uma translação apenas está bem? portanto este termo fica assim e no segundo não faço nada está bem? e acho que falta aqui um parênteses como é evidente e aqui fica na mesma W V de X W de X V de X e agora reparem vou fazer o seguinte vou mudar de nome vou chamar X ao Y está bem? é só uma mudança de nome onde está Y agora vou chamar X e reparem o que é que eu tenho aqui? este é o V H K de X certo? e portanto isto é igual a quê? a menos integral integral em W de quê? vou pôr o W de X em evidência e fica V V H K de X menos V de X sobre H D X que é obviamente o que eu queria menos integral de W D H K de V de X e agora posso pôr integral em U porque é a mesma coisa porque obviamente que como o W é o suporte do W integrar em U ou integrar em W é a mesma coisa certo? portanto isto está provada a nossa fórmula de integração por partes reparem que eu tive exatamente aqui aquilo que queria menos integral em U de U D H K de V de X certo? muito bem portanto temos estes dois lemas técnicos que nos vão ser úteis mais à frente portanto recordo primeiro uma regra do quociente diferencial do produto de duas funções o segundo uma regra de integração por partes envolvendo quocientes diferenciais agora é crucial para a teoria da regularidade eu relacionar os quocientes diferenciais com as derivadas fracas está bem? e é isso que vamos fazer assim por um lado vamos ver que os quocientes diferenciais a norma L2 dos quocientes diferenciais é controlada pela norma L2 do gradiente e depois vamos ver que se tivermos que todos os quocientes diferenciais se todos os quocientes diferenciais forem controlados por uma mesma constante então a derivada no sentido fraco em L2 o gradiente em L2 também é controlado pela mesma constante é isso que vamos ver a seguir porque é isso que depois nos vai permitir digamos aplicar o método do Nirenberg então já chega de lemas vamos a um teorema teorema 1 seja uma função de H1 então para cada V estritamente contigo em U temos isto temos isto a norma L2 do vetor dos quocientes diferenciais em L2 de V é controlada por uma constante vezes a norma L2 do gradiente para algum C positivo e todos os Hs diferentes de zero menores que metade da distância de V ao bordo do N1 ok deixem-me só referir que esta notação e que aparece portanto vou dar aqui de cor este dH1 é dH1 de U etc dHN de U ok portanto é o vetor cujas entradas são os diferentes quocientes diferenciais nas N direções rotinais ok e portanto o que estamos a dizer é que este vetor em L2 é controlado pela norma L2 do vetor gradiente não é? pela constante C e para todo o H não é? isto é uniforme em H muito bem prova disto vamos fazer a prova no caso em que U é regular quando não é regular a prova segue por aproximação está bem? portanto aproximamos U por funções reluares e passamos ao limite vamos então ver o caso em que o R1 temos o seguinte portanto caso supomos o regular o caso geral obtém-se por aproximação então para cada X pertence entre V e entre 1 i i i i h diferente zero e mais pequeno que metal da distância de V ao gordo tem-se o seguinte U de X mais h é i menos o de X menos o de X sobre h é igual ao integral entre 0 e 1 de U de X i X mais t h é i dt está bom? Isto é evidente portanto o R regular isto é o termo fundamental do cálculo certo? Portanto a primitiva desta função integranda que aqui aparece é U a dividir por h portanto a primitiva em t não é? e portanto isto é o valor desta função em 1 que dá U de X mais h é i sobre h menos o valor em 0 que é U de X sobre h portanto isto é o termo fundamental do cálculo nada mais logo daqui resulta que o módulo bom por outro lado isto que está aqui do lado esquerdo é obviamente o quociente diferencial dH I do U certo? é o que isto é em X certo? portanto o módulo disto é igual ao módulo que está do lado direito que é menor ou igual do que o integral entre 0 e 1 do módulo bom e aqui posso substituir a derivada em ordem em XI pelo gradiente X mais T H é i dT está bem? isto é evidente então temos o seguinte então o integral em V de dH de U ao quadrado DX que é o que eu quero controlar está bem? eu quero controlar aqui bom neste caso a norma é o 2 ao quadrado que é o integral visto ao quadrado está bem? em V cá está vai ser menor ou igual do que o quê? do que o somatório quando o I vai de uma TN de quê? do integral em V certo? do integral e agora vou usar esta estimativa anterior do integral entre 0 e 1 de D1 de X mais T H é i ao quadrado DT de X certo? portanto reparem que o módulo disto ao quadrado o D H1 ao quadrado isto é o quê? o módulo ao quadrado é a soma do quadrado das componentes está bem? portanto isto é o D H1 ao quadrado mais etc mais o D HN ao quadrado certo? agora cada um deles é menor ou igual do que isto está bem? portanto temos a soma do integral em V e depois para cada um deles usamos o que está aqui ok? é só isso e agora usamos Fubini para trocar a ordem de integração portanto integral em 0,1 V DX VT bom e agora reparem que isto vai ser menor ou igual do que o quê? isto que está aqui é menor ou igual do que o integral em U peço desculpa é menor que o integral em U do gradiente do U ao quadrado DX certo? e portanto isto fica o quê? bom fica o integral entre 0 e 1 de 1 DT que é 1 somado em V portanto aparece aqui o número N e portanto a raiz quadrada disto é menor ou igual que a raiz de N vezes a raiz quadrada disto e portanto na verdade nós temos que isto é verdade com C igual à raiz de N está bom? portanto aqui temos a norma L2 do gradiente de DH1 em V é majorada pela raiz de N vezes a norma L2 é isto do gradiente em L2 está bem? portanto a constante C é a raiz de N só depende da dimensão ok? digamos que esta é a parte mais fácil o programa 2 é um pouquinho mais do ponto de vista analítico um bocadinho mais sofisticado e diz isto se se por outro lado nós tivermos que o se V estiver contido em U e U uma função de L2 de V seja menor ou igual do que C para todo o H se isto acontecer então U está em H1 de V na verdade e a norma L2 do gradiente é controlada pela mesma constante reparem como isto vai ser instrumental para o que vamos fazer a seguir porque na verdade o que é que nós vamos fazer para usar o método dos quocientes diferenciais nós vamos controlar os quocientes diferenciais da solução da nossa equação e por essa via controlar digamos as suas derivadas fracas está bem? e portanto este teorema vai ser essencial para colocarmos isso em prática como disse a prova é ligeiramente mais elaborada e é a seguinte ora bem vamos escolher um I entre um I N está bem? portanto pela hipótese pela hipótese está bem? que é esta não é? que existe um C que controla isto nós sabemos que o sup sobre os H's que não são 0 e que são mais pequenos do que a distância de V ao bordo do U da norma L2 em V deste quociente deste quociente diferencial é menor ou igual do que C está bem? o que é que me diz a hipótese? é que para todo o H nestas condições certo? se o H estiver nestas condições o menos H também está e portanto se eu estou a dizer que o vetor dos quocientes diferenciais o vetor cujas entradas são os quocientes diferenciais em cada uma das direções em L2 é menor ou igual do que C então se eu considerar a norma L2 de uma das entradas é obviamente que isto também vai ser menor ou igual do que C está bem? portanto isto que está aqui segue-se obviamente da hipótese portanto pela hipótese isto é verdade está bem? ora bem se isto é verdade como L2 é um espaço de Banach reflexivo se eu tenho uma sucessão limitada eu posso extrair uma sucessão que converge na topologia fraca está bem? isso é um resultado muitíssimo importante o facto de nós conseguirmos extrair subsuções convergentes a partir de sucessões limitadas está bem? enfraquecendo a topologia reparem que nós vivemos em topologia nós vivemos numa ditadura de intervalos abertos não é? temos esta ideia de que quanto mais abertos tem a topologia melhor não é? até dizemos que as topologias são fortes se estiverem muitos abertos mas isso é muito importante claro que a topologia se tivermos abertos obviamente temos melhores resultados de continuidade não é? mas a compacidade também é muito importante e na verdade do ponto de sucessões para a topologia do ponto de vista da compacidade quanto menos abertos melhor não é? porque temos menos coberturas por meio de abertos e portanto é mais fácil extrair as subcoberturas finitas e portanto quando nós passamos de uma topologia para uma topologia mais fraca claro que deitamos fora abertos a consequência é que o número de compactos aumenta e portanto as probabilidades de compacidade melhoram francamente e em particular num espaço reflexivo se passarmos da topologia usual para a topologia fraca automaticamente uma sucessão convergente possui uma subscessão que converge porque as probabilidades de compacidade melhoram e portanto então como L2 é reflexivo o que é que eu digo? bom esta minha sucessão possui uma subscessão que eu vou chamar aqui o indexado desta forma HK que vai convergir na topologia fraca de L2 para uma certa função que eu vou chamar VI em L2 em L2 de V certo? bom para um certo para um certo VI pertencente a L2 de V com naturalmente a norma de VI em L2 menor ou igual do que C menor ou igual do que C porque obviamente se todos são menores ou iguais do que C todos os elementos da sucessão o limite também vai ser o limite fraco também vai ser então a propriedade da convergência franca está bem? bom e agora o que é que nós queremos mostrar? queremos mostrar que U está em H1 ou seja que U possui derivada fraca em L2 é isso que queremos mostrar então vamos seja agora seja Φ uma função sem infinito de suporte compacto em V o que é que nós queremos provar? definição de derivada fraca que o integral em V de U Φ Ι é igual a menos uma certa função vezes Φ dx não é? isto é a definição de derivada fraca ora bem isto é igual ao integral em U de U Φ de Ι porque o Φ é sem infinito de suporte compacto em V portanto integrar em V ou integrar em U é a mesma coisa porque fora de V é tudo zero está bem? e agora eu vou escrever assim isto é igual ao limite quando hk tende para zero do integral em U de U dhk e de Φ ou seja eu vou escrever o quê? vou escrever a derivada do Φ em ordem a xi como o limite do quociente diferencial está bem? bom obviamente a derivada é uma função regular obviamente que a derivada é o limite em h do quociente diferencial isso é evidente porque é que eu consigo trocar o limite com o integral aqui porque a convergência é uniforme não é? portanto isso é um bom exercício mostrar que para uma função regular o quociente diferencial converge uniformemente para a derivada não é? e como a convergência é uniforme eu posso trocar o limite com o integral e agora escrevo bom isto agora é o quê? fica o limite que mantém-se hk aqui para zero e eu agora vou usar a minha famosa fórmula de integração por partes que nós já provámos anteriormente está bem? recordam-se portanto eu tenho aqui o produto do quociente diferencial de Φ e portanto isto é igual a quê? menos vou passar o quociente diferencial para o U portanto fica o Φ está bem? liberto e aqui fica D só que agora em vez de H tenho que pôr aqui menos hk está bem? recordam-se que era assim a fórmula de U destes está bem? vamos recuperar a fórmula cá atrás cá está ok? portanto menos passo troca aqui este sinal está bem? isto é uma espécie de lei de conservação de sinais menos está bem? há tantos do lado esquerdo como do lado direito está bem? bom, não é há tantos a paridade é a mesma está bem? portanto aqui não há nenhum aqui há 10 muito bem e agora obviamente que podia pôr aqui U mas também posso pôr aqui V porque fora de V a função Φ é 0 ok? ora bem e agora? agora vou usar o quê? este menos fica aqui e agora vou usar a definição de convergência fraca o que é que significa o D bom, e agora já perceberam porque é que eu aqui coloquei este menos não é? porque agora apareceu exatamente isto aqui não é? e isto converge fracamente para V ora a convergência fraca é precisamente a convergência digamos linear do integral portanto se isto converge fracamente para aqui o que isto significa é que o integral de Φ multiplicado por isto converge com a integral de Φ vezes V pela definição de convergência fraca isto é precisamente Φ Φ que é o limite fraco desta sequência que aqui está não é? isto é obviamente igual a menos o integral em V de Φ Φ dx não é? e portanto eu tenho que o integral em V de U Φ de x e dx é igual a menos o integral de V vezes Φ para todo o Φ sem infinito suporte compacto e isto é precisamente a definição de derivada fraca o que isto quer dizer é que a derivada fraca de U é um V em ordem a xi portanto isto significa o que? que VI é o xi no sentido fraco está bem? e portanto temos obviamente que o d de U pertence a L2 de V isto é para cada I isto é para I de 1 de TN e portanto o gradiente de U está em L2 porque estes V são funções de L2 obviamente certo? e claro I temos isto porque a norma em L2 do gradiente é menor ou igual que a constante C óbvio porque todos os VI satisfazem esta limitação está bem? portanto aqui de facto já tivemos que usar um bocadinho mais de análise em particular a noção de convergência fraca o facto de num espaço reflexivo toda a solução limitada possuir uma solução de converges na topologia fraca e a definição derivada fraca em Irão portanto é isto e neste momento eu vou agora parar um pouco ligar a câmera fazer um ponto da situação neste momento temos todos os ingredientes que necessitamos para começar a nossa prova da regularidade no caso em que os coeficientes são regulares está bem? portanto o que é que fizemos até aqui? definimos o quociente diferencial vimos duas propriedades simples que vamos usar agora uma que nos diz como é que é o quociente diferencial o produto de duas funções outra é uma fórmula de integração por partes para os quocientes diferenciais e vimos assim dois teoremas que nos relacionam digamos a norma L2 dos quocientes diferenciais com a norma L2 do gradiente certo? e que nos vão permitir de facto aplicar o método dos quocientes diferenciais de Mirenberg que vai consistir em quê? reparem que como eu disse inicialmente quando temos uma uma definição de solução fraca a riqueza da definição é que nós podemos escolher aquele FII que aparece a função de teste livremente em H10 também e o que vamos fazer aqui para aplicar o método é fazer uma escolha digamos criteriosa do FII que nos vai permitir depois obter estimativas funções analíticas certo? a ideia seria para obter regularidade para provar que de facto as soluções não estão apenas em H1 mas estão um espaço acima um nível acima digamos que estão por exemplo em H2 o ideal seria nós escolhermos para função de teste a derivada da solução está bem? só que o problema é que a derivada da nossa solução não está em H1 percebe? porquê? porque se a nossa solução fraca está em H1 a sua derivada está apenas em H2 e portanto eu não posso usá-la como função de teste porque ela não tem a regularidade exigida qual foi a ideia do Nirenberg? em vez de usar a derivada usar o quociente diferencial porque no quociente diferencial como eu não passo ao limite obviamente tudo o que eu faço são operações algébricas eu tenho um em H1 o seu quociente diferencial continua permanece em H1 não deixa de estar em H1 e portanto eu posso usá-lo como função de teste não posso usar a derivada mas posso usar o quociente diferencial e o objetivo é então usar o quociente diferencial como função de teste e conseguir obter estimativas que controlam o quociente diferencial da derivada do U está bem? e se eu controlar o quociente diferencial da derivada do U controlo a segunda derivada do U e portanto provo que a segunda derivada está em H2 que a função está em H2 está bem? e portanto é basicamente isso que vamos fazer e portanto a prova da regularidade é isto é escolher de forma inteligente a função de teste e estimar está bem? estimar e conseguir obter estimativas analíticas que nos permitam tirar a conclusão ok? então é isso que vamos fazer eu vou enunciar o teorema da regularidade interior e vamos fazer a prova muito bem então o teorema portanto regularidade interior como eu disse para já estamos preocupados apenas com a regularidade no interior sem considerarmos condições na fronteira isso para nós é totalmente irrelevante porque nunca vamos chegar à fronteira a prova é apenas no interior teorema 3 teorema 3 agora as nossas hipóteses sobre reparem até agora genericamente portanto nós temos duas hipóteses sobre os coeficientes a ij para a equação que são a electricidade e a simetria está bem? agora temos que fazer alguma hipótese de regularidade sobre os coeficientes como eu disse nós estamos a admitir que os coeficientes são regulares e é nesse pressuposto que a prova vai funcionar então sejam a ij funções de classe c1 em u e f uma função de l2 está bem? seja u pertencem a h1 uma solução fraca de eu vou recordar menos somatório ij de 1 até m a ij uxi xj igual a f está bem? o que é que isto significa ser solução fraca? significa isto u pertence a h1 de u e o integral em u de a ij uxi fi xj dx é igual a um integral em u de f fi dx para todo o fi em h1 zero por isto é que eu não vejo o bordo o fi mata tudo o que está no bordo isto é que é uma solução fraca então a solução é mais regular do que isto então na verdade o u não está em h1 mas está em h2 localmente em u e tenho uma estimativa para cada v estritamente contido em u aberto tem-se que a norma de u em h2 de v é controlada por uma constante que multiplica a norma de u em h1 mais a norma de fm2 e esta constante é uma constante que só depende do v e dos dados do problema está bem da dimensão etc muito bem portanto isto é o típico resultado de regularidade está bem eu começo com uma solução fraca que está em h1 provo a existência de solução para um problema deste género usando o Lax-Milgan que é um resultado abstrato da análise funcional está bem aplico diretamente esta forma bilinear que aqui aparece satisfaz as propriedades de Lax-Milgan é coerciva em particular e tal etc está bem portanto aplico o resultado e agora tenho um resultado de regularidade na verdade se os pfeficientes estiverem forem de classe c1 e se a função f estiver em h2 então a minha solução não é uma função de h1 apenas ela na verdade é localmente uma função de h2 está bem tem derivadas de segunda ordem em h2 reparem que depois este resultado pode ser digamos iterado porque como a equação é linear quando eu derivo a equação eu vou ter uma equação do mesmo tipo e portanto a conclusão é que é a seguinte se os aj estiverem em c2 e se o f estiver em h1 então a solução está em h3 e por aí fora está bem portanto se eu tiver que os aj são de classe c infinito e se o f também for c infinito está bem eu tenho que a minha solução está em todos os h's está bem e a certa altura está num hm que é maior que a dimensão e isso vai com as inversões de sobolevo implicar que a solução é regular no sentido clássico está bem e portanto se os dados forem smooth então a solução também é smooth e eu posso reverter o processo de intervenção por partes e recuperar a noção de solução clássica para o meu problema está bem portanto este é o primeiro passo é provar que eu consigo dar o salto de h1 para h2 está bom muito bem vamos então à demonstração do resultado prova e como eu disse a ideia é escolher bem a minha função teste e depois introduzi-la na definição de solução fraca e explorar a definição estimando convenientemente está bem portanto vamos fixar fixemos um aberto v estritamente contido em u e seja w um outro aberto que está entre estes dois está bem portanto tenho aqui o meu u tenho aqui um v e é possível mostrar que existe sempre um w que está entre estes dois está bem e este é o meu w agora vou escolher uma função uma função de corte está bem função de corte que é uma função Φ que vai valer 1 em v portanto aqui a função vale 1 aqui dentro está bem o meu Φ aqui vale 1 a função vai valer 0 fora do w em rn menos w está bem portanto fora do w aqui fora a função vale 0 em particular na fronteira do 1 a minha função de corte vale 0 está bem portanto aqui 0 fora portanto para além disso a função está entre 0 e 1 e é uma função suave portanto a função tem digamos um planalto em v em que ela vale 1 depois fora do w ela vale 0 e ela passa do v para o w de forma suave está bem portanto a função faz isto u e depois suavemente vai vai para 0 portanto digamos se fizermos isto em corte a função aqui vale 1 aqui vale 0 fora do w está bem e depois vai suavemente daqui para ali ok pronto esta é a minha função de corte Φ ora bem e agora vamos escolher a nossa função de teste como eu disse há pouco a sacada do Nirenberg foi esta eu queria usar a derivada do u como função de teste não posso porque a derivada do u está só em L2 a definição de solução fraca exige que as funções de teste estejam em H1 está bem portanto não posso usar a derivada vou usar o quociente diferencial na verdade é um bocadinho mais subtil do que isso a função Φ que vamos usar não é um quociente diferencial mas é digamos um duplo quociente diferencial está bem vamos fazer o seguinte vamos considerar o dhk do u o quociente diferencial de uma solução reparem como a solução está em H1 o quociente diferencial continua em H1 está bem isto o que é que é isto é u de x mais h é k menos o de x sobre h certo? portanto se u está em H2 se u está em H1 bom u em x mais h é k esta nova função continua a estar em H1 obviamente não é? se eu fizer esta diferença de duas funções de H1 está em H1 se dividir por um número continua em H1 portanto esta função está em H1 agora o que é que eu vou fazer vou multiplicá-la pelo quadrado da minha função de corte está bem? vou multiplicar isto por fi ao quadrado bom e a função passou a estar em H1 está bem? porquê? porque agora esta função é zero na fronteira do mundo obviamente está bem? porque a função de corte faz isso claro porque ela vale zero fora do lado portanto esta função passou a estar em H1 zero e agora vou aplicar um outro quoscento diferencial a isto de menos h k desta função está bem? bom reparem se a função está em H1 zero outro quoscento diferencial mantém a função em H1 zero vou pôr aqui o menos e esta vai ser a minha função teste vai ser a minha função teste e obviamente é uma função teste legítima porque é uma função de H1 zero está bem? eu posso usar esta função fi como função teste na minha definição de função fraca bom e é isso que eu vou fazer e o que é que eu obtenho? o seguinte portanto está aqui a definição de função fraca eu vou escolher o fi igual àquela função que ali está então fica fica o seguinte portanto integral em U de Aij Uxi Φ Xj certo? isto é o que aparece do lado esquerdo portanto vou substituir o Φ por esta função então o que é que fica? o menos que é aquele menos que está ali está bem? e aqui fica D menos HK FI ao quadrado de DHK de U XJ ok? Dx isto é o que aparece isto vai ser igual ao integral em U de F vezes FI que é o menos que é o menos e agora aqui aparece D menos HK FI ao quadrado DHK dHK de U Dx está bom? e eu agora vou chamar a isto vou chamar o upsilão e ao lado direito vou chamar θ está bem? θ grande bom e agora vamos estimar está bem? vamos começar pelo lado esquerdo vamos começar pelo nosso upsilão que é então menos o integral de A e J por XI D menos HK FI ao quadrado DHK de U XJ está bem? ora bem a primeira coisa que vamos fazer é observar o seguinte é óbvio que a derivada em ordem a XJ do quociente diferencial é o quociente diferencial da derivada porquê? porque reparem se eu tiver o seguinte se eu tiver DHK de U derivada em ordem a XJ isto é o quê? isto é U de X mais H é K menos o de X sobre H se eu derivar isto em ordem a XJ o que é que fica? bom o H fica quieto não é? a derivada da diferença é a diferença das derivadas a derivada deste é o quê? é U em ordem a XJ em X mais H é K vezes a derivada deste em ordem a XJ que é 1 não é? menos o XJ em X isto é precisamente o quê? o XJ HK está bem? portanto é óbvio que o quociente diferencial permuta com a derivada está bem? e portanto a primeira coisa que eu posso fazer aqui é o seguinte onde tenho onde tenho aqui o quociente diferencial vou passar isto para aqui bem? a primeira coisa eu faço é isto bom e agora está-se mesmo a ver agora vou usar a minha fórmula de integração por partes certo? portanto tenho aqui uma função vezes um quociente diferencial isto é igual usando a fórmula do nosso lema 2 não do nosso lema 3 está bem? do nosso lema 3 isto vai ser igual a quê? ao integral em U portanto aquele menos desaparece ficamos com dhk de aj uxi e aqui ficamos com fi ao quadrado dhk de uxj dx está bem? isto usando a fórmula de integração por partes que vimos no lema 3 e agora bom agora temos o seguinte agora temos a nossa fórmula do lema 2 do quociente diferencial do produto está bem? portanto aqui temos o quociente diferencial do produto que é igual a quê? é igual aj quociente diferencial do uxi está bem? vezes bom este fica na mesma mais e agora lembram-se não fica o aj fica o dh k do aj vezes o uxi hk bem? já assim a fórmula bom e agora a mesma coisa o fi 2 dhk de u xj dx ok? e agora vou aqui desenvolver a derivada do produto da forma usual está bem? portanto cada um destes dois termos vai dar origem a mais 2 e eu vou obter então o seguinte isto vai ser igual a aqui o primeiro reparem tudo isto é integral em u e então vai ficar integral em u de aj dhk uxi e agora aqui vai ficar a derivada em ordem xj do dhk de u e vou outra vez trocar o quociente diferencial com a derivada ok? e fica dhk de u xj vezes o fi ao quadrado dx certo? o outro termo mais e agora o outro não é? que é aj dhk de u xi agora fica dhk de u vezes a derivada do fi ao quadrado em ordem xj que é 2 fi fi xj está bom? bom e agora os outros dois que aparecem deste lado mais aparece agora o dhk do aj o hk xi agora faço ao contrário troco o xi para fora e agora aparece o dhk de u xj fi ao quadrado e finalmente o dhk do aj o hk xi dhk de u 2 fi fi xj está bem? portanto tudo isto dx está bem? portanto não fiz nada de especial certo? não fiz nada de especial apenas transformei cada um destes em mais 2 usando aqui a derivada do produto e trocando os cocentes diferenciais com as derivadas nada de extraordinário agora vou chamar a este o epsilon 1 e a este o epsilon 2 muito bem vamos olhar para o epsilon 1 para bem o epsilon 1 é igual ao integral em nu de aj dhk uxi dhk uxj fi ao quadrado dhk e aqui usamos de forma crucial a electricidade a nossa hipótese puramente algébrica estrutural que me diz que aj xi xj é igual que lambda xi ao quadrado está bem? o que é que vai fazer aqui de xi vai ser o quociente diferencial do gradiente está bem? portanto o meu xi vai ser vai ser dhk de d1 certo? portanto o xi é este e este é o xi j está bem? se este for o xi e portanto aj xi xi j é maior ou igual do que lambda dhk de d u ao quadrado e o fi ao quadrado fica aqui no mesmo dx está bem? portanto eu aqui usei a electricidade portanto este é um passo essencial está bem? em que a electricidade intervém para eu conseguir estimar este termo inferiormente está bem? bom e agora vamos ao outro agora vamos ao outro e o outro vai ser estimado superiormente está bem? o epsilon 2 em módulo vai ser menor ou igual do que reparem tem este três termos não é? tem um dois três o que eu vou fazer o que eu vou fazer é o módulo disto é menor ou igual que o integral dos módulos de cada uma destas coisas e reparem o que é que vai ficar aqui? aqui vai aparecer eu vou colocar aqui uma constante de C que vai absorver uma série de coisas está bem? que eu vou dizer quais são em primeiro lugar aqui os A e J são obviamente funções de classe C1 em U reparem que na verdade como eu escolhi como eu escolhi a minha função teste com o fi ao quadrado quando eu derivo o fi continua a aparecer aqui um fi está bem? e portanto na verdade eu continuo a localizar tudo no interior do meu U está bem? e no interior os A e J são funções de classe C1 são obviamente limitadas está bem? e portanto os A e J são menores ou iguais que uma constante e portanto para aqui vai para começar a limitação dos A e J depois fica D H K bom de U de XI que eu controlo pelo módulo D H K do D de U está bem? depois aparece o D H K de U o FI fica aqui o 2 vai para a constante bom e as derivadas do FI também vão para a constante está bem? portanto o que é essencial aqui é que este C não dependa nem do H nem do K tem que ser uniforme em H e em K está bem? só pode depender dos 2 segundo termo vamos olhar para o segundo reparem aqui outra coisa crucial o que é que aparece? aparecem os quocientes diferenciais do A e J não é? e aqui é fundamental que os A e J sejam de classe 1 porque como os A e J são de classe 1 eu consigo controlar digamos o módulo dos coeficientes diferenciais usando a derivada do A e J dos A e J está bem? usando o gradiente dos A e J não é? como a função é de classe 1 o gradiente é limitado obviamente no interior está bem? e portanto é crucial que eu tenha um controle uniforme dos quocientes diferenciais dos A e J usando as suas derivadas reparem que se os coeficientes não forem reguados isto pura e simplesmente não é válvula está bem? portanto é aqui que eu uso de forma essencial o facto dos A e J serem funções de classe 1 está bem? porque eu consigo digamos controlar todos os quocientes diferenciais de forma uniforme dos A e J usando o facto das derivadas dos A e J serem limitadas no interior está bem? portanto tudo isto vai também para a constante que continua a não depender do H nem do K está bem? e depois o que é que fica? depois fica o que é que fica? fica bom fica o D, H, K do D, U certo? fica o D, U em O este é controlado pelo D, U está bem? porque obviamente que obviamente que eu controlo todos os quocientes diferenciais das derivadas usando o módulo do gradiente e o fio está bem? o outro fio veio de fora e agora o terceiro a mesma coisa portanto este é controlado vai para a constante da mesma forma e aqui o que é que fica? fica o D, H o D, H, K de U em módulo que é este fica o D, U que vem daqui e aparece outro fio de T, X portanto é isto de volta a insistir porque este é um aspecto crucial é aqui de facto que é usado o facto dos coeficientes serem regulares é pelo facto dos A e J serem de classe C1 que eu consigo controlar uniformemente todos os seus quocientes diferenciais porque todos eles isto é para todo o H e para todo o K o quocientes diferencial dos A e J é controlado pela sua derivada e para isso é crucial que eles sejam de classe C1 se os coeficientes não forem de classe C1 isto simplesmente não vale e o método não passa daqui está bem? e o método não passa daqui ora bem e agora vamos fazer o que? vamos finalmente usar antes disso outro aspecto importante outro aspecto importante tem a ver com o facto de de eu aqui isto é importante chamar a atenção reparem eu aqui tenho nestes termos o HK XI não é? bom isto na verdade é a mesma coisa que ter o XI HK está bem? isto é o que? o XI HK é o XI em X mais H é K certo? e eu na verdade quando controlo aqui este tipo de termo eu estou a dizer que isto é menor ou igual que o módulo do gradiente está bem? isto é controlado pelo módulo do gradiente tudo isto e reparem isto é verdade porquê? porque bom se eu tivesse obviamente aqui apenas o XI de X isto é evidente não é? é óbvio que eu controlo o módulo de cada uma das derivadas usando o módulo do gradiente isto é evidente porque é que é irrelevante eu ter aqui o X mais H é K porque como eu estou a multiplicar aqui em cada um destes integrais como eu estou a multiplicar pela função de corte e como o meu H é suficientemente pequeno não é? eu consigo quando o X varia na verdade o X eu posso localizar isto apenas no W porque fora do W a função vale 0 está bem? a função de corte vale 0 e quando eu estou no W se eu somar H na direção é K eu nunca saio do U porque reparem que o meu H foi escolhido onde é que isso está? onde é que eu escolhi o meu H? mas o H foi escolhido talvez não tenha dito isso é mas o H tem que ser escolhido menor ou igual eu aqui não disse mas de facto é isto o H tem que ser escolhido menor ou igual que metade da distância de V ao bordo do U está bem? e portanto eu quando faço estas translações aqui eu nunca chego a sair do U está bem? e portanto eu posso controlar isto pelo gradiente do U em 1 está bem? e reparem aqui eu tenho o integral em U do gradiente certo? que de facto me controla isto e portanto a função de corte aqui também desempenha um papel importante certo? porque se eu não tivesse se eu não estivesse a localizar isto dentro do U eu quando fazia esta translação eu podia sair fora não é? e portanto já não podia controlar o gradiente do U neste ponto usando o gradiente do U em U está bem? mas como eu estou no interior quando somo aqui H é K está bem? isto nunca sai do U e portanto eu tenho este controle desta forma pronto agora o que vamos fazer a seguir é usar a desigualdade de coxinha está bem? eu vou apagar aqui estas observações simples e agora vamos usar coxinha eu vou aqui recordar AB é menor ou igual que Epsilon A ao quadrado mais B ao quadrado sobre 4 Epsilon está bem? para todo o A e o B positivos prova disto é muito simples é só prova é só observar que 2 Epsilon A menos B ao quadrado é maior igual a 0 está bem? toda a gente concorda que este quadrado é maior igual a 0 muito bem desenvolvendo o quadrado sai esta fórmula que é mais conhecida com Epsilon igual a 1 meio que dá a vezes B não é igual que 1 meio dá o quadrado mais B ao quadrado mas vale para qualquer questão positiva pronto isto é Cuxi ora bem agora vamos usar esta desigualdade 3 vezes está bem? para estimar cada um dos termos que aparecem aqui este este e este está bem? vamos usar isto 3 vezes então isto bem menor ou igual do que o seguinte reparem a primeira coisa que eu vou fazer é aqui no primeiro vou fazer vou chamar A eu vou pôr o A digamos A azul está bem? portanto o meu A vai ser vai ser isto e isto está bem? isto vai ser o A e vou pôr a verde o B o B vai ser o C e este ok? portanto eu tenho aqui A vezes B e vai-me aparecer o quê? o que é que me vai aparecer? vai-me aparecer o seguinte vai-me aparecer o A ao quadrado portanto vai-me aparecer o integral em U de portanto do que está azul que é o D H K D de U ao quadrado Fi ao quadrado Dx e isto vai aparecer multiplicado por Epsilon eu vou escolher o Epsilon igual a λ sobre 4 que é positivo obviamente λ é o nosso a nossa constante de eletricidade está bem? portanto λ sobre 4 mais agora quanto é que é 1 sobre 4 Epsilon? portanto se o Epsilon é λ sobre 4 4 Epsilon é λ 1 sobre 4 Epsilon é 1 sobre λ portanto aqui aparece 1 sobre λ está bem? o importante é que o produto destes dois dê um quarto e aparece-me agora aqui o B ao quadrado está bem? integral em U o B ao quadrado é o que está a ver C ao quadrado D H K de U ao quadrado pronto primeira a sua tela a sua tela deixou de aparecer foi? não sei o que é que aconteceu mas vou tentar pois é estamos ouvindo? sim tem que escutar tem que escutar é que eu acho que querido aqui é conexão palette vai perto reinicia a apresentação tira a apresentação e coloca de novo é isso isto isto crachou aqui agora vai deixando só só um minuto eu vou só aqui recuperar recuperar vou ter que recuperar aqui tudo bem tudo bem agora bem qual era o meeting code que aqui devia aparecer é isso não é? DS não DS a impressão que dá é que a câmera desligou apenas a câmera ok e agora você pode também sair e entrar novamente é isso que eu estou a fazer acho que já conseguiu ah perfeito já está? não ah está vindo ok conectando-se ao tablet conectando-se ao tablet a isso perfeito ótimo muito bem então acompanharam esta primeira parte não foi? isso exatamente exatamente pronto portanto usei a primeira vez roxi com fazendo o que está azul como sendo o A o que está a ver como sendo o B e o epsilon igual a lambda sobre o 4 certo? agora vou fazer o mesmo relativamente estou a ouvir alguém a falar não? ok vou fazer o mesmo em relação à segunda ao segundo termo outra vez o A vai ser o mesmo e o B vai ser de novo o C o B de U está bem? e vou novamente usar o mesmo epsilon que é lambda sobre 4 ok então o que é que vai ficar? vai ficar mais lambda sobre 4 integral em U este termo fica exatamente igual bom e este aqui a mesma coisa 1 sobre 4 o epsilon e agora o B vai ser C ao quadrado D de U ao quadrado Dx ok? isto é o segundo e agora o terceiro eu vou fazer para o terceiro eu vou fazer o A igual a isto e aquele C eu vou separar em 2 está bem? vou por raiz de C vezes raiz de C está bom? e este vai ser o meu B ok? e o FI vou deitá-lo fora está bem? porque não preciso do FI e agora vou escolher o Epsilon igual a 1 meio está bem? e portanto vai ficar mais Epsilon e agora reparem como eu vou deitar o FI fora eu vou porque preciso localizar em vez de pôr W e vou em vez de pôr W vou pôr W está bem? fora de W FI a Z agora como não vou ter FI preciso pôr aqui W senão perco qualquer coisa e vou fazer então o que? vai ficar C DHK de U ao quadrado está bem? desculpe interromper o FI vai ser o quê? eu agora vou o FI como o FI é menor ou igual que 1 eu vou deixar cair o FI neste último termo está bem? mas como como vou estimar por 1 eu em vez de integrar em 1 vou integrar em W está bem? porque na verdade vou integrar lá em W e agora como o FI vai desaparecer eu quero manter aqui a localização só em W está bem? mas o FI agora é deitado fora digamos estima por 1 mais 1 meio e aqui aparece integral em W do D de U outra vez o C e aqui D de U ao quadrado está bem? DX DX pronto aparece isto e na verdade vamos juntar tudo bom este mais este λ sobre 4 mais λ sobre 4 dá λ sobre 2 integral em U de DHK D de U ao quadrado FI ao quadrado DX ok? mais e depois o que é que fica? reparem aqui fica C ao quadrado sobre λ não é? que é este sobre λ e aqui a mesma coisa C ao quadrado sobre λ e aqui fica C sobre 2 portanto C ao quadrado sobre λ mais C sobre 2 e depois aqui fica integral em λ as mesmas coisas não é? do DHK de U ao quadrado mais o D de U ao quadrado DX está bom? bom e agora isto ainda vai ser estimado assim λ2 este fica na mesma DHK D de U ao quadrado FI ao quadrado DX mais bom isto agora este C ao quadrado sobre λ mais C sobre 2 isto é uma nova constante só depende dos dados porque eu vou-lhe chamar C e agora vou dizer que isto é menor ou igual reparem que a norma L2 do DHK de U é controlada portanto a norma L2 dos cossentos diferenciais é controlada pela norma L2 do gradiente isto é o nosso Teorema 1 ok? portanto estes dois são controlados pela mesma coisa que é o integral em U do ddU ao quadrado DX está bem? e aqui usamos ainda o Teorema 1 para controlar este usando aquele está bem? o Teorema 1 que controla a norma L2 dos cossentos diferenciais usando a norma L2 do gradiente com uma constante que se lembra a raiz de N está bem? também vai para o C que de C é uma constante que só depende dos dados não depende nem do H nem do K então finalmente temos o seguinte reparem nós temos o Y era o Y1 mais o Y2 e nós o que é que fizemos? nós fizemos o seguinte o Y1 nós controlarmos inferiormente está bem? e este e o Y2 em módulo controlamos superiormente ok? então finalmente vamos chegar a isto este mais portanto se este se isto é verdade isto é menor a igual a qualquer coisa isto implica em particular que que o Y2 seja maior ou igual que menos esta qualquer coisa que está aqui está bem? se o módulo é menor a igual a isto isto é está entre isto e menos isto e portanto eu vou fazer o seguinte vou dizer que isto é maior a igual do que o quê? está bem? do que o quê? do que o que nós obtivemos portanto maior a igual do que isto está bem? Lambda Lambda integral em U de DHK D de U ao quadrado FI ao quadrado DX está bem? menos isto aqui está bem? porque isto era a majoração superior do módulo do do Y2 menos isto se eu subtrair este termo é igual a este fica Lambda menos Lambda sobre 2 porque fica Lambda sobre 2 menos C integral em U de D de U ao quadrado DX está bem? portanto temos isto está bem? portanto do lado esquerdo temos esta majoração o lado esquerdo é maior a igual que isto que está aqui e agora vamos concentrar no lado direito está bem? mas vamos deixar isso para a próxima quinta-feira está bem? já estamos no limite do tempo e para não fazer as coisas a correr eu prefiro deixar a estimativa do lado direito e a conclusão para a próxima aula e hoje ficaria por aqui temos algum tempo para alguma questão não sei aqui no chat se há alguma dúvida de matemática penso que não mas estou disponível para esclarecer alguma questão que tenha de matemática de matemática Obrigado.